Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e se você chegou até esse vídeo é que você está querendo mais informações sobre o curso Método Avante Milionário, se ele é um curso bom, se ele é um curso que vai te trazer resultado, se você vai conseguir sair, lucrar, fazer vendas todos os dias com ele, beleza? Além disso, eu vou estar dando meu depoimento também como eu conheci esse curso, beleza? Então fica até o final do vídeo. Então, eu conheci esse curso Método Avante Milionário através de um vídeo de um rapaz na internet falando bem do curso, que estava conseguindo fazer vendas, que dentro desse curso ensinava as estratégias que fazem você fazer venda todos os dias e eu já conheci esse mercado de marketing digital, mercado de afiliados e não estava conseguindo fazer vendas. Eu já tinha comprado vários cursos, já tinha tentado várias estratégias e para mim não estava nada funcionando. Eu já tinha partido para todos, para tráfego pago, tráfego orgânico e nada estava me trazendo resultado, eu só estava perdendo dinheiro. Então, eu adquiri esse curso como última esperança minha, adquiri esse curso e dentro desse curso eu ganhei acesso, não me chegou acesso ao meu e-mail, eu comecei a assistir as videoaulas dentro dele e assistir uma videoaula eu já colocava em prática, assistir a outra eu já colocava em prática e por incrível que pareça eu já consegui fazer minha primeira venda a partir do meu quarto dia de curso, saiu a minha primeira venda. Então, para mim foi um curso muito bom, ele é um curso bem didático, bem direto ao ponto, ele é um curso para você que é iniciante ou para você que já tem algum conhecimento que quer escalar suas vendas, porque dentro dele ele é um curso bem completo, ele ensina tráfego pago e tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele ensina estratégias que vão te trazer resultado com você investindo apenas seu tempo, você não precisa investir dinheiro nenhum, você só vai investir o dinheiro para comprar o curso e o seu tempo que você vai ter que aplicar as estratégias. E também ensina o tráfego orgânico, o tráfego orgânico você também não vai precisar investir muito tempo, é um tempo mais reduzido, você vai fazer o que? Você vai colocar dinheiro em anúncios que dentro do Facebook, do Instagram, do YouTube, que vão te trazer conversões e vendas, né? As pessoas vão ver seu anúncio e vão comprar aquilo que você estiver divulgando. Isso vão te trazer comissões que você vai poder sacar no final do mês. Então ela ensina esses dois métodos aí de tráfego e tudo clique por clique, passo a passo, porque o tráfego orgânico ela ensina a estratégia bem focada que vai te trazer resultado. Eu quando comecei eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, eu comecei com tráfego orgânico, usando apenas as estratégias que é ensinada dentro desse curso, aí o método Avante Milionário. E eu consegui fazer minhas primeiras vendas, com esse valor que eu consegui ganhar com minhas vendas, eu investi em tráfego pago. Daí usando as duas estratégias, tanto o tráfego pago quanto o tráfego orgânico, eu estou fazendo vendas todos os dias, com frequência, e não é só uma venda. Tem dias que eu faço mais do que uma, já teve dias que eu consegui fazer até 10, 12 vendas no dia, usando essas duas estratégias juntas, que são ensinadas dentro desse curso. Então para mim foi um curso muito bom, um divisor demais para mim, que abriu minha mente, que está me fazendo ter resultado dentro desse marketing digital aí. Então para mim foi muito bom, beleza? O link desse curso eu vou estar deixando ele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você for comprar, compra apenas por esse link, que é o link do site oficial, beleza? Além disso eu vou estar deixando o link do meu WhatsApp pessoal também, se você quiser me perguntar algo sobre esse curso do Método Avante Milionário, é só me chamar ali que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Até mais!